Fala galera, beleza? Iniciando aqui mais um projeto no canal, e esse projeto a gente vai construir um site do zero até o responsivo. A gente vai separar as aulas em HTML e CSS, então pra quem não entende nada de programação e desenvolvimento web, vai ser bem tranquilo também, porque a gente vai bem passo a passo. Então provavelmente a primeira aula vai ser HTML, construir uma sessão, o esqueleto dela, e depois a gente vai fazer o CSS, que é terminar a sessão de fato. A gente vai ter um pouco de JavaScript também, mas não é o foco do curso. É só pra ajudar na responsividade, porque a gente vai ter que fazer, por exemplo, o menu de hambúrguer, que a gente vê na maioria dos sites quando tá mobile, não tem um menu lá em cima. É só aquele menuzinho que tu clica e abre a navegação. Então, sobre o conteúdo do curso, era isso galera. Sobre pra quem é esse curso, todo mundo pode fazer. Só tendo uma básica noção de programação, o resto deixa com a gente e a gente vai fazer passo a passo e vai conseguir chegar no site final sem nenhum problema. E da frequência do curso, como é que a gente vai fazer? A gente vai postar basicamente duas aulas por semana, depende aí da quantidade e tempo de cada uma. Se a aula ficar muito grande, eu vou botar só uma. Mas caso a primeira aula fique muito pequena, por exemplo, que a gente vai fazer sessões de HTML e CSS, uma aula pra HTML e outra pra CSS, aí a gente consegue colocar duas, pra não ficar muito chato só o conteúdo do HTML, que é só a estruturação de código. E agora eu vou apresentar o projeto pra vocês. Vamos lá? Então galera, eu tô aqui com o projeto aberto, vou apresentar pra vocês rapidamente como já tá. Eu ainda tô desenvolvendo ele, porque é bem grande mesmo, né? Então vamos lá. Aqui ele é basicamente uma página pra encontrar empregos ou postar vagas pra emprego. Então você já deve ter visto algum site aí, tipo o Gifojobs ou algum site da cidade de vocês. Aqui a gente tem o Vagas TI Floripa ou Vagas Floripa, ele é bem nesse sentido. Os empregadores podem postar as vagas e os candidatos podem se candidatar. Então beleza, a gente tem um banner inicial aqui, que tem uma frase de efeito pra chamar o candidato. E ele pode aqui filtrar pelas vagas que ele quer, mexendo nesse formulário que tem aqui. Aí depois eu tenho uma sessão de últimas vagas enviadas, que tem as empresas aqui, o nome da vaga, o nome da empresa, onde a vaga é, o tipo da vaga, PJ, CLT, Home Office, Freelance. Um botão aqui, Call to Action, pra ver mais vagas. Também tenho aqui um banner, que tá falando pras empresas enviarem a vaga, né, tá. Tem um Call to Action pra empresa ser motivada a enviar as vagas que ela tem disponível. Aqui eu tenho as estatísticas da nossa aplicação, que se chama Job Finder. Então como você pode ver, ah, tem 150 vagas abertas, 250 candidatos encontrados, e pra aí vai, né. Esse site, geralmente, tem alguns status assim pra dizer que eles são realmente movimentados. E aqui depoimentos de pessoas que já realizaram as suas entrevistas, já foram empregadas, então elas vão aqui depor como o site ajudou elas. Bem legal a sessão aqui também. E aqui, a gente vai fazer como se o nosso sistema também tivesse um blog. Então tem os artigos, os últimos artigos desse blog. E por fim, um rodapé aqui, bem padrão, com o logo da empresa de novo, os últimos artigos e as redes sociais. Então essa basicamente é a Home, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que se eu for aqui encontrar vaga, por exemplo, eu tenho a página aqui que mostra todas as vagas, com o Call to Action pra carregar mais vagas, um formulário aqui pra eu filtrar direto aqui. Se eu quiser enviar uma vaga, eu tenho um formulário que eu posso preencher aqui pra enviar uma vaga pro sistema. Mas claro, como eu falei antes, esse sistema aqui é HTML CSS, a gente quer fazer um site do zero até a responsividade. Então acaba que ele não tem um back-end, né? Então a gente não vai fazer esse processamento de dados do servidor, ou resgatar os dados. Mas galera, vai ter muita coisa aqui pra gente trabalhar e aprender nessas duas tecnologias que eu falei. E ainda tem um pouco de JavaScript pra fazer o responsivo e talvez algumas outras funcionalidades. Vou só abrir o Especionar Elementos pra mostrar as responsabilidades pra vocês, pra ver como é que tá ficando. Como eu falei, aqui já é um notebook um pouco menor, um monitor de 1024 pixels de resolução. A gente vai trabalhar nesses breakpoints do Google. Então como vocês podem ver, já tá um pouco diferente do que eu mostrei lá antes, mas ele tá responsivo. Por exemplo, se eu vim aqui pro tablet, se eu não me engano é 768, como vocês podem ver, ele tá se adaptando pro tablet também. Olha só que legal. Isso tudo a gente vai aprender trabalhando aí com Media Cares e outros recursos que ajudam na responsividade. O último aqui que eu vou mostrar pra vocês é o mobile. Não tem o menu ainda que eu tô fazendo, né? Que projeto tá em andamento. Tô só gravando essa aula porque ele já tá bem adiantado, tem várias páginas prontas. Ele tá responsivo, como vocês podem ver, já tá bem mais adaptado do que eu tinha mostrado na primeira tela lá no meu monitor aqui. Com ele todo aberto, sem nenhum pixel a menos, né? E é isso que a gente vai aprender nesse curso, galera. Então essa é a primeira aula. Na próxima a gente já inicia o projeto de fato. E aguardo vocês lá. Valeu, galera! Tchau, tchau!